O Dunga não jogou no Grêmio. O Dunga não. O Dunga jogou mal no Internacional. Jogou o quê? Jogou mal no... O Dunga só jogou mal no Internacional. E bem jogou ontem? Eu não vi. Copa do Mundo. Eu não gostei. Gosto mais dele como técnico. Mas enfim, o que aconteceu durante a semana? Nada? Como o futebol é resultado, eu já sofri isso aqui, assisto a arena todo dia. Já vi o comentarista aqui de Esporte TV, agora no Internacional mesmo, não vou citar nome que não interessa. O cara fala assim, ah, mas e o Internacional? O Mário Sérgio, se estivesse com o Tite, tinha a chance de chegar na Libertadores. Mas é o direito que o cara tem de emitir a opinião dele. Só que se ele se colocasse no meu lugar, e ele falou assim, nós conversamos até sobre isso na Jovem Pan. Se você não estivesse na ativa, estivesse em casa, você é um baita profissional como você é, e de repente o cara fala assim, porra, mas essa rádio precisa de um narrador. Aí o outro fala assim, mas não tem ninguém no mercado, como você se sentiria? Chateado. Desprestigiado. Chateado. Então essas pessoas deveriam pensar da mesma forma. Tem gente que está em casa, que não está em casa porque quer. Você acha que a mídia hoje é agressiva? Não é muito agressiva, muito agressiva e não respeita o profissional. É mais agressiva do que não? Tem cara que é e que não é? Não, não são todos. Não são todos. É a minoria. Tem gente na imprensa muito boa. Excelente. É a minoria mesmo. Pessoal que busca o sensacionalismo, a provocação, ele sabe que você se irrita, ele vem... Se eu tiver que falar assim, olha Sérgio, o seu time perdeu o jogo e você fez uma alteração que eu acho que está errada. Eu não estou sendo desrespeito. Não, agora quando você chega, escreve na sua coluna e chama um profissional de professor Pardal, como é o caso do Tostão, o Tostão, eu conheci o Tostão chegando na Bandeirante como comentarista, depois de 10 anos defasado, totalmente afastado do futebol, não entra no médico da questão por que ele ficou fora, era médico e não exercia a profissão, hoje é médico, também não entra no médico da questão, quem sou eu para julgar seria um bom médico ou um mau médico. E ele foi, apareceu na Bandeirantes na época, era comentarista, foi descoberta do Luciano Duvall e ele pedia humildemente orientação para a gente, a gente dava orientação. E te elogia, disse que você foi um dos melhores comentaristas que ele conhecia. Não, e quando ele coloca professor Pardal, não é só comigo não, com o Adilson, que é um baita de um profissional, um baita técnico, porque no Brasil, de repente, se você não entende o projeto do cara, você não tem umidade para chegar para ele, vem cá, Marcos, senta aqui, me explica o que você quer fazer. Não, se você não entender, você chama ele de professor Pardal, de louco, isso tem que acabar no Brasil, só existe aqui. Você acha que as pessoas, às vezes, a gente da mídia pode avaliar pessoas e não trabalho sem, às vezes, conhecer a pessoa e a ideia? E o detalhe, eu tenho um detalhe, eu sou um cara que no meu telefone ninguém na imprensa tem, eu não fico trocando, ligando para comentarista de televisão, de rádio, sei lá, para passar informação, como muitos colegas meus, não, porque eu não sou colega de ninguém, são os técnicos que fazem isso, eu sei que fazem. Então outro dia me ligou um comentarista até de uma televisão fechada, depois de um jogo do Grenal, do Grêmio Contra Internacional, e eu fiz, armei meu esquema tático, treinei na semana, duas linhas de quatro, muito em moda, mas eu tinha que fazer duas linhas de quatro, e aí o rapaz me ligou, falou comigo, falou assim, é Marcos, gostei muito do jogo ontem, como se ele fosse o Rinos Mitchell, aí eu falei, tá, o que você achou? Ele falou, não, eu achei só aquela marcação que você fez no Douglas e no Souza individual, eu falei, olha, eu não marquei ninguém individualmente, você está totalmente enganado. É esse cara que chega para você que está vendo o programa e fala, marcação individual no fulano de tal, não sei o que, ele está inventando isso, sabe, ele está inventando isso, ele acha que é o Papa que sabe tudo de tática e não é, então isso acontece muito na imprensa. Deixa eu fazer um intervalo, depois você conversa, a gente vai botar esse termo, porque está acabando, a gente volta daqui a pouquinho.